Muita gente diz que não é possível ter uma horta em pequenos espaços porque precisa de terra, precisa de chão, mas isso daqui prova o contrário para você. Essa daqui é um pouquinho da minha horta, meu apartamento, e hoje eu vou apresentar para você dois cultivares incríveis que você pode ter em qualquer lugar. Você não precisa ter espaço para plantar aquilo que você ama. Hoje eu vou apresentar para você dois cultivares incríveis. Vamos falar da nossa famosa couve e hoje a gente vai falar da nossa famosa salsa. Tudo será plantado de uma maneira orgânica e tudo será plantado de uma maneira saudável e pura em vasos. Sem nenhum tipo de terra, somente com um pouquinho de espaço é possível você ter aquilo que você ama. Agora vem comigo porque o nosso vídeo é incrível. Fala galera do YouTube, tudo tranquilo? Quem é que está falando com você é o Isaac. Hoje o vídeo é muito especial, eu estou muito feliz porque hoje eu vou falar de um assunto que eu amo muito. Como plantar couve e salsa em vaso. É isso que eu vou ensinar para você hoje, tudo o que você precisa saber. Mas antes para o nosso vídeo eu conto com o seu like, ele é lindo. E se você não é inscrito, não faz parte dessa família de orgânicos, Eu faço um pedido a você, venha fazer parte porque você será muito bem-vindo. Aqui tudo é orgânico, tudo é puro. Agora vem comigo porque hoje a gente vai aprender como plantar couve e salsa em vasos. 100% de sucesso. Vem comigo. Pessoal, nesse momento a gente vai plantar couve e a gente vai plantar a nossa salsa em vasos. É a primeira coisa, vamos falar um pouquinho do adubo. Eu vou usar farinha de ósseo e casca de ovos. A farinha de ósseo contém um fósforo. Vai ajudar no desenvolvimento, na formação de raízes e no crescimento da planta. Eu vou usar o cálcio, vou usar, perdão, a casca de ovos. O que contém na casca de ovos? O cálcio vai ajudar a neutralizar a acidez no solo e equilibrar o pH. Isso é muito importante. Vamos falar do nosso vaso. Qual o vaso que a gente vai usar? O vaso que tenha um palmo de altura, que caiba 8 kg de terra. De 7 a 10 kg de terra, você vai fazer sistema de drenagem no vaso. Como é que vai funcionar? Você vai usar terra vegetal e vai fazer principalmente os furos no vaso, sistema de drenagem. Pessoal, uma coisa muito importante também, que vai ser isso agora. Essa parte aqui, eu comprei couve na feira e comprei salsa. Tem as sementes aqui. Agora a gente vai para uma segunda parte que eu vou ensinar detalhes do que você precisa fazer em relação ao plantio da couve e da salsa. Pessoal, agora a gente vai fazer o plantio da salsa e da couve. Meus amigos, existem duas formas de você plantar salsa e couve. Pela semente e couve e salsa aqui. Mas pela semente tem uma questão. Demora muito. Quando você compra muda que está em torno de R$1,50, R$3,00, cada muda, você vai ter mais ou menos 80% de caminho andado, assim falando. Por quê? Aqui em 40 dias eu estou colhendo e 40 dias eu estou colhendo aqui. É de 60... De 60... Minha câmera é muito ruim. De 60 a 150 dias. E aqui é de 60 a 80 dias. Aqui em 40 dias ou até menos eu estou colhendo as duas. Então, essa é a diferença. Essa daqui é a salsa portuguesa. Isso aqui é couve trunchuda. Não é couve de manteiga da Georgia, não. Mas como é que vai funcionar? Você vai no seu vaso e vai fazer duas válatas. Correspondente ao tamanho do torrão da planta. Colocou... Fiz aqui no meu canteiro. Faça um sistema de drenagem legal. O que você vai fazer? O adubo a gente vai estar cá embaixo, pessoal. Desse jeito. Esse adubo aqui, ele é orgânico. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar muito. Ele não vai queimar as raízes das suas plantas. Por quê? O processo de liberação de nutrientes vai acontecer com o tempo. Entendeu, gente? Não vai ser na hora. Então, o risco de queimar é quase zero. E a gente vai colocar a nossa casca de ovos que vai oferecer o nosso cálcio. Que é um adubo 0,800 de graça. E que muita gente tem isso dentro de casa e joga fora. Feito isso, já fiz a... Eu vou espalhar desse jeito. Agora, o que a gente vai fazer? Pegar a nossa... Vou botar a salsa aqui. E vou pegar a nossa couve. Agora, o que a gente vai fazer? Eu tirei a terra. Aqui. Eu vou colocar a terra aqui. A gente vai, ó... Cobrir. Esse vídeo que eu queria trazer pra vocês. Você pode plantar ou ter que você ama. Qualquer lugar. Eu amo couve. Eu amo sal. Isso pra mim dá um sabor incrível na comida. Eu tô tendo tudo isso aqui, ó... Em vasos, meu amigo. Em apartamentos. Sem um metro de espaço. Então, o que você tá esperando pra montar sua hortinha? Seu projeto? O que você tá esperando? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, meu amigo. Minha amiga. Se você puder dar o seu like. Ele é um charme. Ele é lindo. Se você puder também, venha fazer parte dessa família. Comenta o que você achou. Aí, plantei. Daqui, ó... Quarenta dias, tô colhendo couve orgânica e salsa orgânica. Ô, maravilha! Valeu, gente! Até o próximo vídeo. Amanhã eu tenho um encontro com você às nove horas.